E uma jovem de 27 anos, ex-atacante do misto da equipe de futebol, não poupou esforços para salvar o pai. Salvar o pai das chamas que consumiram a casa onde ela morava no residencial João Bosco Pinheiro, aqui na capital. O incêndio aconteceu na semana passada e a Babi teve 40% do corpo queimado e se encontra internado. Quem conta pra gente mais esse fato é o homem do chapéu, Giovanni Júnior. Vai lá, Didio. A história que a nossa equipe de reportagem irá contar é sobre a Bárbara Idilha, de 27 anos de idade, que é ex-atacante do misto, através da modalidade de futebol de salão e é tatuadora. Ela que no último dia 22, numa sexta-feira à noite, na região do Jonas Pinheiro, que é um residencial na grande CPL, na grande Morada da Serra, acabou aí passando por uma situação complicada. A casa onde morava o pai estava incendiando. Não sabemos a causas, o que provocou esse incêndio, isso cabe à perícia, mas o mais importante nessa história é a recuperação dessa moça de 27 anos de idade. Por que a recuperação dessa moça? Porque na tentativa de buscar o pai, que estava no meio do fogo e salvar sua própria vida, ela acabou sofrendo queimaduras graves. 40% do corpo acabou sendo atingido. O pai acabou perdendo tudo aquilo que tinha. Pelas imagens é possível perceber os destroços e do pouco que o pai tinha dentro de casa, ficou ao meio das chamas e no outro dia, as cinzas. Aqui, numa casa no bairro CPA4, está a mãe, dando todo o apoio necessário, e que irá a dona Sueli, que é a mãe da Bárbara. Dona Sueli, de lá pra cá não vem sendo fácil, né? É, desse dia, dessa noite, no caso, né, a gente tem sofrido muito, né, porque ela está sofrendo lá no hospital, muita dor. Sem falar da perca dele, né, que graças a Deus ele não estava lá dentro, senão seria um morto e uma ferida, né. Mas Deus é bom demais e a gente está procurando ajuda, né, tanto pra ela quanto pra ele, quem puder fazer alguma coisa, se puder estar ajudando, a gente agradece, né. Essa coisa, o histórico dela, pra que as pessoas possam lembrar dela, ela era conhecida como Baby, né? É Babi. Babi? É Babi. Ela era jogadora do futebol de salão do misto? Ela saiu de casa pra jogar no misto, com 13 anos, com o professor Celso, e ela viajou o Brasil todo jogando bola, representando o misto, né, até quebrar o joelho dela e agora ela parou de jogar e acabou... Montando um estúdio de tatuagem. Isso, acabou sendo, virando tatuadora, né, mas ela foi o atacante do misto, junto com a goleira Carol. Agora, Karine, vocês estão juntas quanto tempo você e mais a Babi? Já tem uns três anos já que estamos juntas. Você pode contar pra gente o que aconteceu no dia, porque você foi a pessoa que também conseguiu puxar ela, né? Sim. Nós chegamos lá por volta de 11h30, por aí, quando perguntamos pra algumas pessoas se ele estava lá dentro ou não, como ninguém respondeu se ele estava lá dentro mesmo ou não, ela acabou entrando, quando ela foi entrar eu puxei ela, e tinha muito, como o fogo já estava muito alto, a casa inteira já tinha pegado fogo, ela acabou caindo lá dentro e conseguiu sair rapidamente, já saiu correndo, pegando fogo, gritando socorro, e no momento de desespero eu já pedi ambulância, e rápido eles chegaram, fomos diretamente pra lá, pro hospital, onde ela está internada hoje. Qual que é o estado clínico dela hoje, atualmente, é a última oportunidade que você teve de receber dos médicos lá? Olha, eu falei com ela há pouco tempo, graças a Deus, as feridas já estão começando a descascar, já está começando a ficar melhor, né? Estamos esperando aí dar uns sete dias, mais ou menos, pra gente poder saber se vai precisar fazer um enxerto, ou não, em algumas regiões do corpo dela, que ficou muito profundo. Hoje o senhor é muito grato, e ao mesmo tempo preocupado com a sua filha, senhor Rodrigo. O senhor pode falar de forma rápida, como o senhor analisa toda essa situação? Pra mim é uma surpresa grande poder ver a minha filha de um dia pra outro, me encontrar com ela, sofrendo, sofrendo por minha causa, sabe? É difícil entender as coisas, só Deus sabe o que lhe faz. O senhor não teve a oportunidade de vê-la ainda, depois que aconteceu isso? Não, é o que o médico recomenda, que a infecção dela pode ser grave, então, essa é uma forma de eu estar aqui esperando o que Deus queira. Sim, sabendo que ela está bem, que se está se recuperando, e que a gente pode levar a infecção ao hospital, que eu não gostaria que acontecesse isso. A gente vai colocar aqui à disposição, é claro que as pessoas podem colaborar. O senhor Rodrigo, ele acabou perdendo tudo lá no Jonas Pinheiro, e é claro que a prioridade nessa corrente do bem que está sendo formada a partir de agora, é que seja restabelecida a saúde física, e esse tratamento que está sendo recebido no pronto-socorro de Cuiabá, o novo hospital municipal, da própria Babi. A Babi, que está com 40% do corpo queimado, mas o senhor Rodrigo perdeu tudo que tinha na casa. Nós iremos colocar o telefone aqui da TV Vila Real, do programa Cadeia Neles, da assistente social, para que possa recolher donativos, ou algo que você possa doar. Existe mais algo que a gente possa aqui acrescentar, dona Sueli, diante dessa situação que é bastante delicada? É só pedir orações, né? Que a gente pede bastante oração mesmo, que a gente unido, a gente chega lá, né? E eu acredito em Deus, muito eu acredito em Deus, que vai dar tudo isso. Eu acredito em ser as pessoas que também estão ajudando. Vizinhos já vieram aqui a me entregar doações. Muita gente, né? Eu agradeço, não muita gente, mas os vizinhos daqui, que para mim são importantes. Significa muito para mim. Tem o telefone para contato, Carine, se alguém quiser ajudar, para que possa facilitar até a entrega desses donativos e a ajuda que possa ser para o senhor Rodrigo? Tem sim, é 65-993-34-7047. Vai falar direto comigo. 65-993-34-7047. Portanto, fica aqui registrada a situação de um incêndio à residência, Jonas Pinheiro, dia 22, uma sexta-feira à noite. E hoje estamos aqui torcendo para que a ex-atacante do Místico Futebol de Salão, a Babi, hoje tatuadora, ela possa se recuperar. Com a imagem de Nilton Oliveira, apoio técnico de Eli, Giovanni Júnior. Aconteceu, está no cadeia. Que coisa, não é? Que coisa. A grande verdade, a grande verdade, dos males, o menor. Dos males, o menor. Que nós temos aqui no HMC, desde quando o Produtor Corvo era ali na General Vale, nós temos uma equipe de queimados aqui, de fazer inveja a qualquer hospital de queimados do Brasil. Do Brasil. É uma equipe que cuida, uma equipe médica, com carinho, com assiduidade, com amor. Com amor. Então, a Babi está em boas mãos. Quem puder ajudar essa família que perdeu tudo, está aí, a menina, heroicamente, heroicamente, foi tentar salvar o pai, e o pai já estava fora. Perdeu a casa, está com 40% do seu corpo queimado, está sendo atendida no hospital municipal de Cuiabá, mas quem puder ajudar, porque vai precisar refazer tudo. É precisar refazer tudo. Ajuda pelo telefone 99 334, vou repetir com calma, 99 334 7047. Ou então, aqui na nossa produção, 3612 6190.